Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, sou o Peçanha, criador aqui do canal, mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês um pouco do nosso manejo, beleza? Nosso amigo, nosso inscrito lá de São Paulo, conheci através dos vídeos aqui do canal, mandou para a gente aí alguns vídeos já, o cara é bacana demais, Elias, meu parceiro, inclusive ele até tinha se interessado em ficar com o Joke, mas o coração dele estava um pouco fechado, não deu certo para ele ficar com o Joke, mas ele adquiriu uma outra fera, Trincaferro Naja, para quem é do sul do Brasil, do Paraná, do interior de São Paulo, conhece, passarinha é top, e eu tive que trazer aqui para vocês, primeira puxada do Naja na mão do Elias, usando o manejo do Mundo dos Trincas, isso foi ele que falou para mim, o passarinho deu pancada, segundo lugar, na primeira puxada, 140 e poucos cantos, lá na cidade dele, o passarinho tem potencial para muito mais, o vídeo vai estar passando agora para vocês aí, vou estar colocando o vídeo para vocês verem como o passarinho do Elias ficou na roda, depois que começou a ser realizado as nossas dicas e nosso manejo aqui, o passarinho já era top, mas acabou saindo de outra casa, diretamente para a casa do Elias, mas seguindo aquela estratégia de introdução em ambiente novo, aquela integração com o pássaro, tudo aquilo que a gente fala aqui nos nossos vídeos aqui no canal, deu tudo certo, e na primeira puxada, segundo lugar geral, mais de 140 e poucos cantos, não me recordo direito se foi 145 ou 142, beleza rapaziada? E pô, sucesso Elias, galera, confere aí, Trincaferro Naja, com vocês aí o passarinho é top, deixa o like, se inscreve no canal, juntos somos mais fortes! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.